Agora que a gente encheu o pacová de pizza, vamos pra mais uma receita doce. E pra essa eu vou usar pão de forma. Vou tirar as bordinhas ali pra ficar mais bonitinho, depois a gente come as bordinhas separado, não tem problema. E tente tirar as bordinhas de um jeito que não desperdice muito pão, porque senão ele vai ficar muito pequenininho. Cada pãozinho vai gerar um bolinho, mas eu vou apertar ele usando um rolo de massa. Assim fica mais fácil de enrolar ele e ele fica mais gostoso. Agora você vai passar uma boa quantidade de creme de avelã e eu recomendo que vocês usem nutella se for possível. Eu usei esse creme avelã da Flormel que ele já tem uns pedacinhos de avelã, mas eu pessoalmente eu prefiro nutella. Então fica aí o seu gosto né, o que você preferir. No cantinho onde eu vou começar a enrolar eu vou colocar um pouquinho de morango. Mas você pode colocar banana, abacaxi, pêssego, qualquer coisa que você queira rechear uma bolinha. Ou você pode simplesmente enrolar com nutella e vai ficar sensacional. Então eu coloquei o morango e a partir do morango eu começo a enrolar pra ele ficar bem no centro. E eu dou uma apertadinha e a própria nutella vai manter os nossos rolinhos no lugar. Enquanto isso eu já coloco na frigideira uma colher de manteiga e já deixo derretendo. Em um potinho coloque um ovo e duas colheres de leite e mexa bem com o garfo até ficar homogêneo. Você vai pegar os seus bolinhos de nutella, vai mergulhar no ovo mexido com leite e vai colocar na frigideira já com a manteiga derretida. E você vai fritar mais ou menos dois minutos cada lado até ficar bem douradinho. Enquanto ele frita você já pega um pratinho e já mistura açúcar com canela ou com nescau, pode ser dos dois. E assim que você tirar o seu rolinho da frigideira você já vai mergulhar naquele açúcar com canela pra ele formar aquela camadinha em volta e tá pronto. É só você abrir e comer e a sua nutella vai tá ó derretida, maravilhosa. E essa é uma ótima pedida pra um café da manhã, sei lá, que você queira algo um pouco mais gordice. E o melhor é que quem olhar vai achar que você fez a massa inteira, que você teve maior trabalheira, mas na verdade foi bem tranquilo de fazer.